Música 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 Pandava Priyabanto Música Pandava Priyabanto Música Kristo Pandava Amém. 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 Fumlin. Cênt. Amém. Cênt. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 O Sindú Shaiyana 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A вот né! A vover, vem da voz. A voz. É isso mesmo? A voz da voz, não vai ligar assim? A voz. A CIDADE NO BRASIL 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 Mááto, máto. O que é isso? Você sabe você? Se você derrubar o que está no time, você derrubar o que está escrito. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que existe é meu2020? O que existe é meu presidente? Ele tem alma todo O que existe é meudongulho Além da vida interior Sádii xukáriá, bhai habêta que inno, Sádii xukáriá, bhai habêta que inno, Kátara habêta que bijjaya, Kátara habêta que bijjaya, Kátara habêta que inno, 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 Kátara Então, a grande resposta é a minha vida. A verdadeira você não sabe. A verdadeira é a verdadeira que eu fiz, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Deva Ki Vara Nandana, Vavajanayana, Nambite Madhava, Deva Ki Vara Nandana. Nandai Gobula Mandara Madhura Nandai Gobula Mandara Madhura Puralia gana que morrula da jana rá Puralia gana que morrula da jana rá Bandu me nisida paramatma lhe Krishna Bandu me nisida paramatma lhe Bandu me nisida paramatma lhe Ayy vara abimana nina da ito nama Pahala ananda vela kayto Ayy vara abimana nina da ito nama Pahala ananda vela kayto Ito nina ginta paradaiba beeline Amém.